Eu sou dog e cachorro, cachorro e iranato Agora localiza que eu passo e não deixe o rastro, eu sou dog Cachorro, cachorro e iranato Perdeu quando tu tinha, agora vim chorar, é fácil Eu sou dog e um cachorro, cachorro e iranato Agora localiza que eu passo e não deixe o rastro, eu sou dog Cachorro, cachorro e iranato Perdeu quando tu tinha, agora vim chorar, é fácil Perdeu quando tu tinha, agora fica fácil Tá querendo saber Eu vou ter que falar O que eu vou fazer Pra dela não mais lembrar O que ela não sabe Sou moleque louco, vou com cachorreira Dou valor quando tenho Mas se tô na pista eu não marco bobeira Eu sou dog, cachorro Cachorreira nato Agora localiza Que eu passe e não deixe o rastro Eu sou dog, cachorro Cachorreira nato Perdeu quando tu tinha Agora vim chorar Tô querendo saber Eu vou ter que falar O que eu vou fazer Pra dela não mais lembrar O que ela não sabe Sou moleque louco, vou com cachorreira Dou valor quando tenho Mas se tô na pista eu não marco bobeira Mais uma da dupla dinâmica Cachorreira ele cá Vai que dá certo, né? Eu sou dog, cachorro Cachorroreira nato Agora localiza Que eu passe e não deixe o rastro Eu sou dog, cachorro Cachorroreira nato Perdeu quando tu tinha Agora vim chorar É fácil Eu sou dog, cachorro Cachorroreira nato Agora localiza Que eu passe e não deixe o rastro Cachorroreira nato Perdeu quando tu tinha Agora vir chorar é fácil Perdeu quando tu tinha, agora fica fácil Perdeu quando tu tinha, agora fica fácil